o chapéu do presto e o programa de hoje é o chapéu do presto do catarse todo final do mês eu falo sobre os próximos encerramentos de apoios no catarse que vão acontecer então bem estamos gravando agora em junho para falar o que vai terminar em julho mas como eu vou viajar em julho todo julho eu vou estar viajando eu vou falar também sobre alguns projetos que estão finalizando lá no comecinho de agosto então até mais ou menos dia 4 de agosto 3 4 de agosto eu devo estar comentando aqui nesse nesse vídeo depois os próximos vídeos né em agosto no comecinho de agosto eu faço o próximo para falar o que tem nesse no próximo mês mas enfim o catarse para quem não conhece é um site de financiamento coletivo aqui várias pessoas podem iniciar apresentar projetos para para todo mundo para pessoas físicas para buscar apoios justamente para que ou esses projetos aconteçam então temos vários tipos de categorias que vocês podem encontrar no tipo a arquitetura urbanismo jogos jornalismo cinema e vídeo podcast quadrinhos eventos teatro e dança e vocês vão estão conhecendo sempre que eu falo faço esse vídeo eu falo para vocês conhecerem a plataforma catarse porque elas ajudam muito o produtor independente as editoras pequenas e outras coisas eu fecho muito nesses produtores independentes editoras pequenas porque no programa eu só falo sobre jogos livros e e quadrinhos principalmente então eu acabo focando nisso mas existe muito mais muito mais possibilidade de ajuda inclusive tem alguns projetos ambientais muito interessantes projetos de dança muito interessantes né no âmbito cultural enfim conheça plataforma catarse e vamos para o vídeo eu começo com literatura separei aqui algumas coisas né não é tudo eu fiz uma seleção e vamos começar com contos fantásticos do e guinio o gotar cat é um italiano que fez fazia contos fantásticos e esse é o livro da editora ex-machina é a primeira vez que esses contos vão estar publicados aqui no brasil e vamos ser bem segundo a própria editora ex-machina eu nunca li esses contos mas eu fiquei bastante interessado eles são ótimos para quem gosta dessa literatura gótica dos anos do século 19 então é uma coletânea de contos de fantasia desse italiano lançadas em 1869 pela primeira vez aqui é uma meta todo ou nada de dezenove mil e setecentos está lá próximo de fechar a meta mas ainda tem até o dia 10 de julho para fazer a contribuição os as recompensas vão a partir de 55 reais já com o frete e com mais frete de 10 reais 65 reais vocês recebem esse livro com um postal e um marca página ele tem metas extras ainda não bateu né mas inicialmente são 120 páginas mas com as metas extras vários outros contos eles vão ser colocados nesse livro para ser entregue em outubro de 2022 agora vamos para 53 estações do tokaido da labora livros é um livro que vai reunir a 53 gravuras do século 19 que vai mostrar essa estrada que vai para o oriente do japão né da ilha do japão do pro oriente que era nos são gravuras do século 19 mostrando essa viagem e todos os encontros tudo que você poderia encontrar em meados do século 19 uma publicação bem bem interessante eu gosto muito dessa técnica de gravura e o japão tem uma produção muito legal no século 18 19 europa também é específica do japão ainda tem análises do o cubo o cubo junichi que são análises das análises históricas sociais socioculturais desse dessa dessa viagem ele então é um livro mais horizontal e eu achei muito bacana acho muito legal olha só a viagem sai de quioto e vem até aqui essa essa outra cidade eu não consigo não consigo não consigo ler que outro seria a capital na época ainda do período edu na meados do século 19 a gente ainda tá na era tokugawa bem o projeto meta tudo ou nada de 41 mil reais tá só com 15 então precisa muito de apoio para isso acontecer até o dia 14 de julho pode fazer o apoio e para isso bem 20 reais vocês ganham um pôster de impressão a dois a partir de 64 reais vocês ganham esses postais essa mala de viagem que chama souvenir na viagem e a partir de 128 que é o livro é um livro ilustrado caro bem é é um preço bem alto mas o tipo de publicação acaba acaba pedindo o frete já tá lá incluso o envio é para dezembro de 2022 e bem depois entrem aqui para ver essas essas gravuras para quem gosta de história do Japão isso aqui é é sensacional bem conheçam mais sobre o projeto entrando no eu deixo o link aqui embaixo aí vocês entram no link para conhecer pelo menos continuando para a mojubá da indivisível press falei sobre livros agora vou falar sobre jogos esse aqui é um rpg que tem tá terminando agora já já bateu a meta mas vai até o dia 2 de julho para para contribuir e é um ainda é um rpg independente feito aqui no brasil sobre o poder dos orixás ele mistura um pouco de fantasia urbana contemporânea um pouco futurista mas essencialmente contemporânea com essa esses mitos de matriz africana eu achei achei bem legal você encontra aqui as várias ilustrações e tal conta um pouco do cenário na explora um pouco mais o cenário e as regras que é utilizado apenas de seis né dois mais dados de seis lados mais os atributos e as as somatórias possíveis é um tipo de sistema bastante simples e tem um fast play gratuito para vocês baixarem e verem como que é sentirem um pouco como que é o jogo nesse demonstração demonstrativo de 27 páginas bem para contribuir como eu disse até o dia dia 2 de julho a partir de 30 reais vocês ganham a cópia digital com as metas estendidas digitais a partir de 70 70 reais vocês ganham a cópia física com prete já incluso né ele vai ser cobrado após o fim do financiamento que deve ter outros livros caso outras metas extras sejam batidas entrega para novembro de 2022 principalmente jogo e esses livros que levam muitas outras coisas extras eu vejo que o frete ele acaba sendo cobrado a parte depois quando vai ser enviado até porque o frete quando é cobrado pelo catarse ele entra na somatória isso meio que nubla a meta que tem que ser batida então eu queria que o catarse fizesse essa separação até porque para não cobrar os 13 por então ele cobra do frete também que zoa qualquer orçamento enfim vamos continuar para intrépidos rpg do coisinha verde coisinha verde já falo aqui várias vezes é um grupo que cria vários rpgs e nesse caso é um rpg bastante simples mas com a temática de super-heróis já bateu a meta mas até o dia 10 de julho pode fazer a contribuição e são 60 reais para ganhar o livro físico e a cópia digital para ser entregue em julho de 2022 aqui vocês veem bem o descritivo de como é o cenário o livro vai ter cerca de 100 páginas tem até vídeos comentando como que são os livros explicando um pouco mais do do sistema bem eu gosto do grupo coisinha verde eu já tenho alguns livros deles e eles ajudam bastante até a trazer subsídio para outros jogos bem agora vamos para livros é quadrinhos na verdade começando com o kiko o cão sem dono é na verdade um livro ilustrado nesse carro nesse caso mesmo do ricardo carnaúba tem seis dias para terminar quer dizer vai terminar dia 4 de julho e aqui a gente tem uma história mais é infantil um livro sobre o um um dia chuvoso e o dois dois corações solitários que se encontram né um carinha e o kiko que é o cão sem dono eu na no momento que eu fui lendo sobre esse esse projeto eu achei muito bonitinho gostei muito do traço do autor você pode ver inclusive esse vídeo falando sobre a elaboração do projeto gráfico é uma é uma arte digital mas é uma arte digital muito bonita que tem uma narrativa interessante uma uma boa narrativa enfim acho que é um presente para uma criança é perfeito porém eu também gostaria de ter na minha coleção a revista né o livro tem 60 páginas coloridas até o dia 4 de de julho como já comentei a partir de 30 reais vocês recebem o livro mais um livro de colori na versão digital a partir de 45 reais já tá esgotado a partir de 55 reais vocês recebem o livro mais um livro de colori na versão impressa wallpaper do livro com frete de 17 reais para o Brasil inteiro o livro entrega prevista setembro de 2022 continuando para inco 2022.1 ruínas submersas mais um projeto Rafa Pinheiro Rafa Pinheiro que trabalha como editor é o chefe praticamente da editora Guará mas ele tem uma escola de desenho e essa inco 2022 é um livro dos dos alunos dele ele junto o pessoal pessoal que faz roteiros o pessoal que faz quadrinhos e todo ano ele lança um livro sobre com histórias deles com a mentoria do próprio Rafa Pinheiro então são livros bem interessantes aqui já são três livros meta já foi batida até o dia 5 de julho para poder apoiar o projeto e é possível ter o livro o Inco esse atual que o tema é ruínas submersas né por 40 reais mais o frete de mais um frete frete grátis frete incluso a revista e ela tem um número de páginas de 200 páginas bem bem convidativo bem interessante ainda mais sabendo que a qualidade ou pelo menos o Rafael ele dá esse selo de qualidade de das histórias que vão estar aqui enfim 40 reais vocês recebem esse esse volume por 100 reais vocês têm os três volumes que tem a cabana tropical que é de 2021 e emboscada que é de 2021 no segundo semestre então a cada semestre vocês têm uma série de quadrinhos produzidos pelos autores do Rafa Rafa Pinheiro bem legal na verdade eu tô querendo agora ver os os quadrinhos do Rafael faz tempo que que ele não não produz nada nada de novo tem o mesa 44 que acho que é o mais recente mas tem aqueles outros o Silas e o salto que são histórias bem legais que eu comentei aqui faz faz um tempo no canal continuando para primordial do Jeff Lemire e André Sorrentino editora trem fantasma ela tem duas outras modalidades ou ela vende pelas assinaturas que quem assina tem 40 por cento de desconto né todos os a cada dois meses sai uma assinatura eu faço assinatura sempre falo sobre as revistas da trem fantasma inclusive tem um link perdido aqui no descritivo para fazer assinatura através do meu canal que ajuda ajudaria o meu canal nem sei se alguém já fez mas enfim tem esse link só que além dessa modalidade de assinatura que vale bastante a pena tem a modalidade ele eles lançam revistas também por outras plataformas uma delas é o Catarse e depois fica no site deles e pela Amazon mas no site do Catarse a gente tem agora primordial primeira história que eles estão trazendo do Jeff Lemire e do Sorrentino parece que todas as editoras vão ter um Jeff Lemire no seu catálogo e agora tem essa história suspense de espionagem ficção científica que bem são dois autores né o Lemire como autor ou Sorrentino como desenhista que eles já mostraram serviço e eu sei que muita gente conhece meta tudo meta flexível então vai sair de qualquer forma mas tem nove dias para terminar a partir eles estão com 11 mil o ideal seria bater essa meta para mostrar para a editora que eles podem trazer mais coisas do mercado estadunidense como é primordial do Jeff Lemire meta dia 7 de julho é possível fazer o apoio com 99 reais não aqui 99 reais é isso vocês recebem com frete grátis a revista na sua casa em outubro de 2022 a história ela tem aqui são 160 páginas páginas capa dura coche fosco e acho que elas são e são coloridas ela vai contar uma história de é uma história de ficção científica mas vai falar um pouco sobre os animais que foram enviados para os para o espaço tem uma umas pegadas bem bem legais também é possível pegar outras publicações da própria trem fantasma junto com o primordial procurem de uma explorada aqui no nos nos apoios vamos continuando eventos semi-apocalípticos do Zé Augusto aqui é escrito para o Yoshi e Tissi e é uma série bastante longa de eventos pós-apocalípticos ou semi-apocalípticos dessa caveirinha esse aqui é o quinto e último volume da série de tiras de quadrinhos que o Yoshi e Tissi vem publicando eu já comentei aqui sobre uma ou duas revistas dessa série e aqui a última que ele tem um vídeo de julho com recompensa a partir de 25 reais o PDF e a partir de 45 reais a revista impressa em casa com frete de 5 50 reais com a revista em casa para dezembro de 2022 são 88 páginas coloridas em papel Couché no formato 17 por 25 também é possível só para vocês verem um pouco da arte que é uma arte a arte mais de cartoon mas é possível também pegar as outras as outras histórias desses eventos semi-apocalípticos né Eduardo Afonso Gilmar Gabriela e Rafael além desse último dessa última edição achei gostei gostei do traço dele e da proposta eu vou dar uma olhada bem até o dia 8 de julho 8 de julho para fazer a contribuição o apoio continuando para andarilho 3 a fortaleza subterrânea da editora risco um antigo coletivo de quadrinistas que se transformou numa editora porque agora eles trazem histórias eles fazem licenciamento de histórias de outros países mas andarilho 3 é uma produção nacional é independente deles e esse aqui é o terceiro volume de uma série que vai misturar uma fantasia contemporânea embora tem viagens em realidades paralelas onde essa esse cenário fantástico de criaturas bizarras ele ele acaba trabalhando com isso também eu gosto muito já falei sobre andarilho 1 2 3 na verdade falei eu acho que falo sobre todo o catálogo da editora risco eu já devo ter comentado aqui no canal esse daqui aqui meta flexível de 4 mil reais 2.900 é a meta é o que conseguiu de apoio até agora tem até o dia 11 do sete para fazer o apoio então vamos tentar ajudar a editora risco a fazer a trazer mais uma mais uma revista aqui embaixo vocês vão ver 40 reais com frete grátis vocês recebem a revista em casa em agosto de 2022 mas é possível pegar também os volumes 1 2 1 2 3 os outros como a dias estranhos aqui é o quarto volume eu fiz não hoje saiu e saiu esse vídeo no domingo vai ser um vídeo sobre quadrinhos nacionais onde eu falo sobre esse quarto volume do dias estranhos que a outra série que eu acompanho da editora risco dias estranhos já tem quatro volumes que estão todos eles aqui enfim entrem no 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 catarse e conheçam esse conheço esse projeto que é do leopoldino e do carvalho aqui continuando para gato preto sorte no azar do paulo que eu que é o vaga acho que eu falei não sei se eu falei certo depois o paulo vem vem zoar comigo da gente se encontrar em algum desses encontros que agora tá tá ocorrendo em algum desses eventos que ele começou a ter né de novo nessa nova nesse novo momento pós-pandemia que a gente ainda tá em pandemia enfim o paulo é uma série muito grande muito engraçada de tiras de quadrinhos que são quase são é biografias do gato dele e aqui vocês vocês devem conhecer essa essas tirinhas que é o blue blue e os ele tem uma uma história mais longa de mistério de investigação mas essencialmente ele traz o blues o blue desde 2013 todos foram financiados pelo catarse ganhou angelo agostini tal e nessa história ele vai trazer histórias não sei se eu posso dizer de terror mas histórias de um gato azarado é um outro é um outro gato não é o blue e tal aqui até o dia 12 de julho é capaz de é possível fazer o apoio e bem vocês têm um pouco a esses stickers para pegar vocês podem ver um pouco da arte que agora ele tá misturando como é um gato preto ele tá misturando preto com amarelo amarelo sempre fica legal nessa essa composição de preto e branco enfim são é uma revista que vai ter 108 páginas com essa com essas três cores e que a partir de 15 reais vocês recebem o pdf a partir de 36 reais com frete grátis e o marcador de páginas vocês recebem casa em dezembro de 2022 aqui vocês podem ver eu tenho uma prévia para vocês lerem do gato do gato preto enfim vamos lá continuando para amor em 12 compassos da editora ultimato bacon ultimato do bacon editora essa aqui é a série sobre capa e bem eles vieram uma proposta interessante de várias linhas editoriais desde o ano passado ultimato do bacon e eu venho comentando isso praticamente sobre todas as revistas às vezes demora um pouquinho mais mas eu gosto bastante dessa nova editora independente nova editora pequena pequena editora que tem uma produção nacional bem grande já em um ano conseguiu reunir vários quadrinistas para trazer histórias pequenas mas bem interessantes algumas histórias um pouco maiores mas no geral são histórias pequenas de 20 poucas páginas bem meta de 3 mil já bateu quatro mil reais mas pode fazer o apoio até o dia 13 de julho com 30 reais vocês recebem a revista é física sem autógrafo e o frete 12 reais 42 reais vocês recebem em casa essa revista do Isaac Saguara que fez o Tecnodreams que eu já já comentei aqui no canal traz o Isaac Saguara traz em sua trama um pouco da vida do rei dos cantores do blues do Delta do Mississipi uma figura lendária que tá sempre assombrando e aparecendo em várias narrativas em várias histórias no Brasil e fora do Brasil é um personagem bem interessante da história dos anos da década de 30 no mundo bem enfim a história tem 52 páginas e bem nesse branco preto azul e marrom e é isso bem conheço aqui conheço também os outros as outras possibilidades de apoio para vocês para para se fazer nesse nessa campanha como eu disse 42 reais em agosto de 2022 é para chegar em casa na casa de todo mundo aqui de Lovecraft a fera do da a fera na caverna pela editora script editora script começa começa praticamente no catarse ela já tem algum tempo uma das primeiras linhas editoriais foi adaptação de contos do Lovecraft ou inspirados no cenário do Lovecraft e agora ela cresceu e tem um monte de coisa um monte de linha tem coisa da bonelli tem coisa da da linha LGBT tem a os quadrinhos africanos de cabeça nem vou lembrar todas as linhas editoriais que eles têm eu já comentei também de várias dessas desses quadrinhos dele Lovecraft é um autor e praticamente um personagem da literatura que eu gosto bastante ele como pessoa é completamente execrável mas as coisas que ele trouxe e a influência que ele traz para o horror no da literatura a literatura de horror e literatura de forma ampla nos quadrinhos no cinema também é bastante bastante emblemática e a fera na caverna é um conto do livro do Lovecraft antes dele começar essas essa linha de quando ele tava jovem antes de começar essa linha de deuses antigos e tal mas ou pelo menos antes dele amarrar isso e aqui ele tem a script vai fazer mais uma adaptação numa série de revistas que é um formato europeu mas disse assim acho que são um 30 de 30 a 50 páginas eu não lembro direito o número de páginas e que sempre trabalha com três cores aqui eles vão trabalhar com branco preto e cinza mas quem quem faz a adaptação do roteiro é o Romeu Martins que já fez a cor que caiu do espaço e ar frio com arte da capa do Fred Rubin arte do verso da capa do Val Oliveira acho que os desenhos é do próprio Martins bem enfim conheçam a história esses os gatos de o tar a testemunha modelo pique uma cor que caiu do espaço ar frio e a a música de Eric Zan eu comentei todos aqui no canal ao longo desses últimos anos e agora mais um mais uma história para coleção bem até o dia 20 de julho que é possível fazer o apoio e a partir de 49 reais com frete grátis para entrega em julho de 2022 para receber em casa continuando para desumanos e os outros do Josias Josias Silveira o Josias ele fez uma história que eu comentei aqui que é o último dos tropeiros é uma história interessante justamente sobre o último dos tropeiros que se passa lá no Rio Grande do Sul agora com desumanos ele traz um tema muito mais difícil indigesto que é sobre pedofilia e a pedofilia o abuso sexual na igreja católica enfim essa é uma história bem pesada que o autor vai vai trabalhar com toques de horror como se o horror já não fosse suficiente na própria o próprio tema não não fosse o horror suficiente enfim a meta flexível de 6.500 reais mas ele ele embora seja flexível ele vai fazer de qualquer forma ele conseguiu apenas 714 então ajudem o Josias a atingir essa meta ele trazer mais a fomentar esse quadrinho dependente e ele produzir mais e mais e mais histórias até o dia 23 de julho tem ainda um tempinho para fazer a contribuição e o apoio começa a partir de 25 reais esse aqui no caso é para quem for retirar na Comic Con Rio Grande do Sul que vai ser em setembro lá em Canoas no Rio Grande do Sul para a por 25 reais também mais com frete de 5 ou ou seja 30 reais vocês recebem né todo mundo recebe a revista em casa em outubro de 2022 a revista ela vai ter aqui tem a arte é uma arte mais um traço mais mais clássico a revista vai ter 52 páginas em tons de cinza preto branco e cinza e agora vamos para biblioteca bonelli a editora tortuga mais uma jovem editora tem várias editoras surgindo o catar está ajudando bastante essas essas pequenas iniciativas e a tortuga uma das linhas editoriais é trazer também histórias da bonelli no caso ele está trazendo na a editora está trazendo o homem de Chicago e ainda cinco histórias inéditas do Martin Mister para complementar esse esse volume porque Martin Mister porque o roteiro do homem de Chicago é do Alfredo Castelli criador do Martin Mister e aqui os desenhos do Giancarlo Alessandrini bem a meta flexível de 10 mil reais ele conseguiu 7 mil mas eu sei que 10 mil reais ainda não é suficiente para pagar nem a impressão da revista então ajudem a isso bombar ajudem a tortuga conseguir mais arrecadação e assim trazer com uma velocidade ainda maior todas as suas propostas ele já editora já lançou a agenda de lançamentos dos projetos que vão variando entre bonelli e outros títulos até o final do ano então quanto mais rápido eles tentando bater as metas mais mais fácil vai ser para eles trazerem mais e mais projetos bem aqui a gente tenta dia 20 de julho para fazer a contribuição a história é uma história de gangster né o homem de Chicago e aqui a partir de 45 reais com frete de 1550 60 reais a revista é entregue na enviada para para a nossa casa em setembro de 2022 a história se passa em 1930 e tem aqui essas histórias do 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 as histórias que vão ter a mais vão ser 112 páginas com capa colorida e as histórias e branco e preto né como são as histórias da bonelli aqui ainda dá para pegar as outras e as outras revistas do do da editora como dois generais alta e Johnson acho que as duas elas estão sendo enviadas atualmente tô esperando eu fiz a contribuição da alta e Johnson enfim conheçam biblioteca bonelli o homem de Chicago da editora da tortuga e agora para fechar o vídeo catarse bret 2 né o segundo volume da da Rosa estúdio vem pela editora saicã e aqui é um resgate do projeto histórico do rodinério com o Moacir eles juntos estão bem é um projeto que nos anos 90 eles queriam levar à frente fizeram só a primeira edição que foi aqui já foi lançada que já comentei aqui no canal e aí esse segundo volume é a continuidade das histórias de um de uma pelo menos de um início de seis edições as edições as histórias elas tem começo meio e fim embora tem uma linha narrativa que vão se vão se juntar e esse bret 2 ele é embora o roteiro é o roteiro seja dos anos 90 deve ter sofrido alguma adaptação os desenhos são inéditos os desenhos são originais já que o primeiro volume já tinha alguma coisa já tinham alguns alguns dos desenhos prontos balada para Simone Jules ele é mais atual por assim dizer embora eu tenha gostado da edição número 1 são 60 páginas de história agora a gente tem o segundo volume bem 40 dias até o dia dia 7 de agosto para fazer a contribuição e por 50 reais vocês recebem com frete de 10 reais por uns 60 reais dá para receber o bret com marca página card mini poster e tem as outras os outros tipos de modalidade aqui 35 reais seria para receber apenas a revista enfim entrem deem uma olhada deem uma olhada também na tem um fortaleza quântica que eu fiz com rodinério e como assim comentando sobre o primeiro bret fiz um vídeo sobre o primeiro bret então procurem no canal ou mesmo no fortaleza quântica vocês vão conhecer um pouco mais sobre o que é esse projeto do rodinério e aqui eu encerro o esse vídeo vídeo sobre o sobre o catarse tem várias coisas né que foram que vão ser lançadas que estão encerrando mas conheçam esse essa plataforma uma plataforma muito importante como eu disse para o produtor independente para as pequenas editoras para a gente ver tanto os sonhos pessoais de quem faz a de quem quem produz a revista de quem tá editando uma uma história um jogo quanto os sonhos nossos mesmos de ver histórias é que são publicadas nos Estados Unidos na Europa no Japão livros antigos contos antigos que nunca vieram para o Brasil para finalmente encontrar o leitor brasileiro catarse para isso ele me ajuda bastante essa essa troca esse enriquecimento cultural multicultural né se a gente pode chamar dessa forma enfim vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinei o canal se não tiver para o preço Facebook me sigam no Instagram na rouba para a sua galinha eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o fortaleza quântica que eu faço com o Rafael do multiverso 38 e outras pessoas que a gente entrevista a gente convida faz perfil de personagem tem sempre indicações sobre filmes séries quadrinhos enfim episódios atemporais procuram Spotify no Courage que vocês vão gostar bastante eu sempre falo sobre a Amazon mas esse é um vídeo que nem vale a pena falar sobre a Amazon entre no catarse conheçam e contribuam façam esse apoio para esses produtores a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos